Nós estamos aqui no Mercado Buriti, aqui no centro de Altaquari, viemos bater um papo, falar com a Flaviana. Ela vai explicar aí como está funcionando o atendimento aqui no supermercado Buriti. Apesar de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, eu desejo que todos tenham sabedoria, prudência, fé e obediência, porque assim nós conseguiremos passar por isso e de repente sairemos até ilesos se formos realmente obedientes àquilo que as autoridades vêm nos instruindo. Nós aqui do Buriti Supermercado estamos usando como base o decreto número 59 da Prefeitura Municipal e algumas orientações da Organização Mundial de Saúde quanto ao funcionamento e atendimento. Então nós estamos abertos das 7 e meia da manhã às 18 horas. Faremos por dia três entregas aos domicílios dos nossos clientes. Infelizmente não dispomos no supermercado de álcool em gel para que os clientes utilizem ou comprem e por isso que a gente pede para você, cliente de Altaquari, cautela. Nós estamos aqui pronto para te atender, temos um estoque bom, estamos com regularidade de mercadorias e entregas com exceção de luvas, máscaras e álcool de qualquer espécie. Mas eu peço que os idosos, os meus clientes que têm mais de 60 anos, seja cauteloso, tenha medo, fique em casa, peça para o seu filho, seu neto, seu sobrinho vir para você. As famílias que vêm comprar, que não tragam as crianças menores de 10 anos, eles são muito vulneráveis, porque nós não temos a segurança ideal para te receber, para te atender. Embora nós estamos com a atenção triplicada, com a higiene, com o uso de álcool, com a desinfecção de carrinhos e cestas, nós não temos um controle de todos aqueles que entram. Apesar desse controle, hoje, ser de 5 clientes de cada vez, para que não haja aglomeração, nós temos a orientação de que os clientes mantenham distância de, no mínimo, 2 metros um do outro, não só na fila do caixa, mas pelos corredores, diante das gôndolas, dos freezers. Então, nós estamos diante de uma situação adversa, uma pandemia de nível mundial, e nós não sabemos a extensão. E nós, brasileiros, temos uma alegria de viver muito grande, e a nossa esperança, o nosso otimismo é algo que você não vê em lugar nenhum do mundo. Que isso não seja abalado, mas que a gente desperte no povo de Alto Taquari, o cuidado comigo e com o próximo. Porque nós, do Buriti Supermercado, queremos uma Alto Taquari saudável, livre de qualquer tipo de vírus, que nossa cidade não seja acometida, mas para isso nós precisamos obedecer, com muita fé, com muita esperança, e assim nós vamos seguindo atendimento, esperando os dias passarem, com aquela esperança, no coração, de que dias melhores virão. Flaviana, como está sendo o movimento aí, depois dessa pandemia, epidemia, digamos assim, o movimento no comércio? Caiu ou teve aumento? Catita, infelizmente, aumentou o movimento para supermercado. Eu penso que, a exemplo meu, seu, de quem nos assiste, as famílias, especialmente as mães, têm um medo de que haja falta de mercadoria, racionamento de mercadoria, ou mesmo aumento de preços. Então, infelizmente, houve um aumento nas vendas de supermercado, nós estamos com um movimento bom, mas isso não nos traz nenhuma alegria, porque eu penso que as pessoas estão estocando por medo, por desespero, ou mesmo por uma preocupação, seja de faltar produto, seja de aumento de preços, e isso em decorrência de um assunto tão grave, que é o Covid-19, para nós, noticiar isso é muito triste. Flaviana, também tem aquelas pessoas que têm mais condições de estocar mercadorias, com medo de falta de mercadorias nos comércios, e outras pessoas, às vezes, recebem só no final do mês, ou no começo do mês, às vezes, o que tem, digamos assim, mais, leva mais vantagem, né Flaviana? Você não vê esse lado? Infelizmente, se nós formos olhar por um olhar mais humanitário, um olhar cristão, é importante que cada um tenha consciência de que quem tem dinheiro está levando bastante. Mas temos muitos trabalhadores, muitas famílias de Alto Taquari, que só vão receber depois do dia 30, vão poder levar pouco, e ainda mais, eu convido você que tem possibilidade, que doe alimentos na sua igreja, na organização que você tem hábito de fazer projetos sociais, porque nós temos em Alto Taquari, muita gente que precisa de doação. Então, aquelas cestas básicas que as igrejas, que o Rotary, entre outras denominações, doam, continue doando se você pode, porque infelizmente a situação econômica tende a piorar, e muito mais gente tende a necessitar dessas doações. Então, é com um olhar muito carinhoso, que eu peço que sejamos cristãos que coloquem em prática a caridade e o bom senso, para que tenha mercadoria para aqueles que ainda não receberam até 10 de abril.